Tá bom parceiro? Bora! Não é mais um jogo! Nunca será! Nunca será! E a parte que vos deve motivar ainda mais divide-se em dois pontos. Primeiro e o mais importante de todos, este. Este, que nos trouxe até aqui. Segundo, muito importante também, a palavra que vocês mais ouviram desde que aqui chegámos, o processo. 90 minutos para aproveitar para trabalhar o nosso sistema. 90 minutos para continuar a acreditar que vai dar certo. E aí 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 E aí